Ei, pode parar aí, ó. Desce do carro. Bora, vai, desce do carro rápido. Seu policial, o documento tá aqui, tá tudo certinho. Ninguém tá te perguntando nada aqui, não. A gente falou pra você descer do carro, você não escutou, não? Anda logo, rapaz, desce do carro logo. Rápido. Anda logo. Bora, bora. Anda, rapaz, anda logo, desce. Vai pra trás do carro lá, ó. Anda. Abre suas pernas. Anda. Mas... Não tem nada demais aqui, não. Isso é o guarda. Cala a boca. Revista ele aí, ó, que esse carro tá muito suspeito. Deve ter alguma coisa aí. Não. Fica calado aí, rapaz. O que é isso aqui? Olha o tanto de dinheiro, cara. O que é isso? Olha. Sabia que tava suspeito isso aqui. Dinheiro sujo, né, malandro? Bora, vai, liga pra chefe aí, por favor. Segura aqui. Tá preso, vamos pra trás. Bora, rápido. Tá pensando que dinheiro fácil não vai fácil, né? Não, não. Você só tá pensando, né? Você só tá pensando isso. Não. Não? Não o que, rapaz? Fica calado na sua aí. Você não tem nada pra falar aqui, não. O chefe tá aqui perto, já tá chegando. Beleza. Bora, vira aqui pra frente. Anda logo. Anda, fica quieto aqui. Quem tá mandando você sair, rapaz? Bora, abre essa boca aí. Anda. Abre. Vai ficar calado aqui, tá entendendo? Não tem nada de um rum rum não. Bora. Vira pra cá e fica quieto aqui. Fica quieto aí. Pera aí, rapidão. Tá pensando que isso compensa, né? Bora, abre aqui. Olha isso. Deve ser tudo contrabando. É, na certa. Que coisa boa. Agora a chefe vai até nos promover. Bora, encosta aí. Falando nisso, ela já tá chegando ali, ó. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, capitão. E aí, cadê o rapaz aí que vocês falaram que tá contrabandeando? Então, capitão, ele tá ali atrás, já tá detido. Olha isso aqui. A gente revistou o porta-malas, revistou ele e achou esse dinheiro aí com ele. Muito bom. Ó, tão merecendo até uma promoção. É claro, né? Eu não sei. Agora eu quero ver se vai compensar essa promoção de vocês. Cadê o cara? Vamos lá, pra você ver o tanto de coisa. Aqui, capitão. Esse meliante aqui, ó. Então é você que tá dando trabalho pra gente? Pai, 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 o que que tá acontecendo aqui? Pai, é porque... Ele que era o menino. O dinheiro tava no bolso dele aí, a gente pegou e vinha esse tanto de produto aí. É meu pai sim, caramba. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Que produto, dá licença, pai. Mas ele não quis explicar. Isso aqui é a minha mudança. Vocês não sabem que eu acabei de mudar pra cá? Como é que a gente adivinha? Olha meu nome aqui. Você não revistou isso aqui direito, não? Vocês são cegos pra chegar onde chegou? Por acaso vocês não deixaram ele se explicar? Vai tirar a nogema do meu pai até agora? A gente deixou, mas ele não quis falar nada. Minha filha, eu tentei explicar, eu tentei falar, mas eles não quiseram me escutar. Foram logo amordaçando minha boca. Que absurdo que é esse? Vocês acham que o cidadão também não tem direito de se explicar, rapaz? Como que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês acham que só porque vocês é policial, vocês não precisam seguir a lei? Rapaz, antes de vocês colocar uma algema na pessoa, ou fazer qualquer apreensão aqui, ó. Que até meu nome tava aqui bem fácil pra vocês lerem. Vocês têm que seguir regras. E sabe aquela promoçãozinha que eu ia dar pra vocês? Considera uma demissão. Vocês estão fora da polícia. Já passa no batalhão, entrega as coisas de vocês, distintivo, arma, e vocês estão fora. Eu quero fora do meu batalhão policialzinho, igual vocês. Oh, meu filho, não faz isso não. Presta atenção, a vida tá tão difícil. Olha o que aconteceu com vocês. Vocês perderam emprego por coisa pouca. Não faz mais isso não. Deixa o cidadão falar, deixa se explicar. Não deixa essas coisas acontecerem, não. Não caça confusão, não caça briga por aí, não, moço. Recolhe as coisas agora e vaza da minha frente. Vaza, vai! Oh, papai, desculpa, papai, por tudo isso, viu?